Mas bom, dando continuidade aqui à nossa aula de correntes elétricas do nosso curso de eletromagnetismo, vamos agora, talvez, para um dos tópicos mais importantes desse contexto, que é exatamente o da equação da continuidade, ok? A equação da continuidade não vai ser exatamente um tópico que a gente vai usar exaustivamente ao longo do curso, certo? Por exemplo, a lei de Gauss era extremamente importante, era talvez um dos principais conteúdos da parte eletrostática. A gente usou bastante a lei de Gauss e vai continuar usando ao longo do eletromagnetismo. Agora, a equação da continuidade é um tópico muito importante, mas a gente não vai usar tanto. Para falar a verdade, eu só vou usar a equação da continuidade de fato nesse curso de eletromagnetismo, depois dessa aula, numa das últimas, que vai ser quando a gente for colocar a correção de Maxwell da lei de Ampère, para a gente pegar a equação de Ampère-Max ou geral, para poder fechar as leis de Maxwell, a gente vai usar a equação da continuidade, mas tirando esse contexto, a gente não vai usar diretamente a equação da continuidade. Porém, no ponto de vista físico, tanto da física como um todo, e principalmente nesse contexto de eletromagnetismo, a equação da continuidade é extremamente importante, porque ela está relacionada a conservações de grandezas físicas. Como você já deve estar habituado, em diversos contextos na física, existem algumas situações que falam para a gente que algumas grandezas são conservadas. Então, já deve estar cansado de fazer exercícios na mecânica, em que a energia é conservada, momento angular, momento linear, enfim, muitas grandezas podem ser conservadas, existem motivos para isso. Na prática, a gente sabe, de um ponto de vista mais geral, que existem simetrias nas leis físicas, e essas simetrias são responsáveis pelas conservações de energia, isso é demonstrado pelo teorema de Netter, normalmente da mecânica analítica. Enfim, no contexto do eletromagnetismo, também existe uma quantidade conservada, que é exatamente a carga elétrica. A carga elétrica, assim como a energia, assim como o momento linear, o momento angular, que em determinadas condições são grandezas conservadas, a carga elétrica também é conservada. Porém, a carga elétrica é sempre conservada. Não é igual à energia, que para ser conservada precisa de algumas condições específicas. Não é igual ao momento linear, que você precisa ter força restante igual a zero, ou igual ao momento angular, que os torques resultantes têm que ser iguais a zero. Não. A carga elétrica é conservada independente do contexto do eletromagnetismo, e isso é um fato experimental. É um fato experimental que a gente consegue incorporar e que tem reflexo no ponto de vista teórico. A gente consegue exatamente fazer uma descrição do que significa a carga elétrica se conservar. E essa descrição é exatamente em termos do que a gente chama de equação da continuidade. A equação da continuidade é uma equação que representa conservação de grandezas. Sempre que você tiver alguma equação da continuidade, você consegue garantir que existe alguma quantidade conservada. A equação da continuidade é a forma matemática de se garantir alguma conservação. Mas não é uma conservação qualquer. A equação da continuidade descreve para a gente uma conservação local de alguma grandeza. Porque a princípio, como eu vou descrever nessa aula, a gente pode ter conservações locais e globais. Na prática mesmo, quando a gente faz a descrição da física de um ponto de vista mais geral, englobando todas as áreas, inclusive relatividade, a relatividade proíbe a existência de conservações globais que não sejam conservações locais também. Porque, afinal de contas, toda conservação local é global, mas nem toda global é local. E a relatividade, eu não vou mostrar isso para vocês aqui, mas a relatividade especial proíbe conservações globais que não são locais. Então, na prática, depois disso tudo, a equação da continuidade, toda vez que você tiver alguma grandeza que é conservada e que é compatível com a física como um todo, essa quantidade, a conservação dessa quantidade é descrita em termos da equação da continuidade. E eu vou introduzir a equação da continuidade aqui, mostrando exatamente a carga elétrica. Nessa aula daqui, eu vou usar como hipótese a conservação local da carga. Eu vou explicar o que é uma conservação local, uma conservação global, não se preocupem. E a partir da hipótese, a partir da gente chegar e falar, a carga elétrica é conservada localmente, a gente vai obter uma equação que nos diz isso, matematicamente. E essa equação é a equação da continuidade. Mas, bom, onde a gente vai construir, de fato, a equação da continuidade? Vamos primeiro discutir o que é uma conservação global e uma conservação local. Porque, afinal de contas, como eu falei com vocês, a equação da continuidade é uma equação que diz respeito a uma conservação local, de uma certa grandeza, que, nesse caso, eu vou sempre fornecer exemplos de carga elétrica, porque somos o contexto do eletromagnetismo. Então, vamos lá. O que significa uma conservação ser global? No caso aqui, especificamente para o caso de cargas elétricas, o que significaria uma conservação global de cargas? Uma conservação global de cargas significa que, em qualquer instante do tempo que você analise, a quantidade de cargas sempre vai ser a mesma. Em nenhum momento vai ter criação nem destruição de cargas elétricas. Não interessa o que aconteça. Se a carga elétrica é conservada globalmente, se for uma conservação global, significa que o valor da carga, a carga total, se a gente fosse escrever a carga total em função do tempo, esse cara daqui seria uma função constante. Mas aí você pode chegar e falar para mim, Felipe, toda a conservação é desse jeito. Você lembra que alguma quantidade se conserva? Significa que o valor dela nunca varia ao longo do tempo. E aí eu tenho que concordar com vocês. Toda a conservação é global. Porém, existe um subgrupo dessas transformações globais, que são as transformações locais, que é importante a gente colocar aqui a nossa distinção. Então, o que é uma transformação local? Primeiro de tudo, toda transformação local é uma transformação global. Então, significa que para uma transformação local, também é a mesma ideia. Se a carga se conserva localmente, também significa que a carga total do universo, em qualquer instante do tempo, não varia. Isso continua sendo válido. Porém, a conservação local é um pouco mais forte do que a global, porque ela envolve um aspecto que é o seguinte. Imagina que o nosso universo seja essa caixa, ok? E aí imagina que existam, enfim, existe uma certa quantidade de carga aqui dentro, não interessa, existem cargas aqui dentro. O que a conservação global nos fala é somente que a quantidade de cargas dentro desse universo tem que ser sempre a mesma, não interessa o que aconteça. Até aqui, beleza. Agora, o que a conservação local de carga nos diz seria o seguinte. Olha, imagina que eu separe mentalmente o nosso universo em duas partes. a parte 1 e a parte 2. Essa divisória não existe de verdade, ela é só uma superfície imaginária, é só uma divisão imaginária entre duas partes do universo. O que a conservação local de carga nos diz é que se a quantidade de cargas daqui diminuiu, é porque necessariamente as cargas tiveram que passar, tiveram que fluir por essa superfície. E isso limita bastante a conservação. Por quê? Eu tenho um jeito fácil de vocês perceberem, que é o seguinte. Vamos lá, imagina aqui que eu tenho essa superfície aqui imaginária, ok? E aí a carga daqui diminuiu. Imagina que aqui eu tinha uma carga positiva que acabou migrando aqui para esse segundo lado. Por isso que essa carga diminuiu, ok? Para a conservação ser local, significa que essa carga tem que passar por essa superfície que separa esses dois caras. Porém, não precisava ser assim. A princípio, se você tem uma conservação global de cargas, essa redução dessa carga aqui desse lado, e o aumento dessa carga aqui desse segundo lado, poderia ser dado porque essa carga teletransportou. A princípio, se a carga que estava aqui, ela teletransporta, ela desaparece e aparece aqui do outro lado, eu continuo tendo conservação de carga, certo? Por quê? Porque na hora que desapareceu aqui, apareceu uma carga do outro lado. Então, em qualquer instante do tempo, eu continuo com a mesma quantidade de cargas. Porém, como teve esse teletransporte, a conservação não foi local. Aqui eu tive uma diminuição da carga em 1, mas sem ter nenhuma carga fluindo por essa divisória. A carga em 1 diminuiu e a carga em 2 aumentou porque houve um teletransporte. Ela não passou pela superfície que delimita. Então, a restrição que a conservação local passa para a gente é que se você está analisando qualquer região fechada do espaço, se a carga dessa região varia, se existe um ΔQ, esse ΔQ tem que ter acontecido porque alguma carga atravessou essa superfície. Necessariamente. Como eu comentei com vocês, na prática, quando a gente coloca a relatividade na jogada, na nossa análise, a relatividade proíbe conservações que não sejam locais. Por quê? Porque o que significa uma conservação não ser local? Significa, esse exemplozinho aqui que eu tinha passado, que uma carga poderia teletransportar para o outro lado. Ou seja, ela tem que desaparecer daqui e aparecer nesse outro lado instantaneamente para que a carga continue sendo conservada. Porém, se você já estudou um pouquinho de relatividade, mas que a gente também não tem estudado, você vai estudar, simultaneidade é relativa. Dois eventos simultâneos para um referencial não são para outro referencial. Podem não ser para outro referencial. A noção de simultaneidade depende do referencial. Então, quando eu falo a carga daqui desapareceu e apareceu do outro lado instantaneamente, eu estou falando de um evento simultâneo. Desapareceu uma carga e apareceu outra. Mas se eu troco de referencial, esse evento para de ser simultâneo. E aí, por algum instante do tempo, eu tenho criação ou destruição de carga total. E aí, isso viola a conservação da carga. Então, na prática, a relatividade proíbe as conservações globais que não são locais. Ok? Mas quando a gente não coloca a relatividade, nada proíbe uma conservação global. Mas, enfim, aqui é importante deixar clara essa distinção. Conservações locais implicam que variações de carga em alguma região se dá por conta de fluxos de carga na superfície dessa região. Que, na verdade, é bem sensato. E são todas as conservações que a gente pensa. E, no caso, obviamente, é o tipo de conservação que a gente observa para a carga elétrica. As cargas, as cargas, elas não teletransportam. Certo? A gente sempre percebe que elas realmente fluem através das superfícies. Então, vamos lá. Para a gente falar da nossa equação da continuidade, vamos pegar uma certa região qualquer do espaço, uma região fechada. Ok? E, dada essa região fechada, imagina que aqui dentro tem uma certa quantidade Q. Ok? E essa quantidade Q, ela é uma função do tempo. Certo? Obviamente, enfim, nesse nosso exemplo daqui, essa superfície S daqui é uma superfície imaginária. Certo? Ela não é uma delimitação física, de fato. É simplesmente, existe o espaço, tem as cargas do espaço, e eu estou exatamente analisando somente essa superfície. Bom, você deve concordar comigo que para a gente quantificar o quanto de carga que está entrando ou saindo dessa superfície, a gente vai ter que, de alguma forma, fazer um fluxo. Então, para a gente fazer um fluxo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o nosso vetor normal à superfície. O nosso vetor normal é esse cara daqui que eu estou dizendo. Certo? É o vetor que vai ser sempre perpendicular. Eu vou chamar isso aqui de N chapéu. Enfim, a gente vai utilizar esse cara para poder fazer exatamente o fluxo de alguma coisa nessa superfície. Bom, como eu comentei com vocês na última aula, vale a relação de que DI é igual a J produz escalar com DA. Ou seja, a corrente infinitesimal que vai passar por uma áreazinha infinitesimal DA é dada por J produz escalar DA. Certo? E a partir desse cara, a gente consegue quantificar a variação dessa carga. Afinal de contas, a corrente não é o quanto de carga está fluindo por alguma superfície? Então, na prática, para eu saber quanto essa carga está variando, o que eu preciso fazer é qual é a corrente elétrica que flui nessa superfície S. Porque como essa superfície é fechada, essa corrente elétrica vai estar exatamente quantificando no tempo quanto de carga que está saindo ou que está entrando. A partir disso, a gente pode falar que a corrente elétrica que flui por essa superfície imaginária fechada vai ser o quê? Vai ser fluxo de J produto escalar com DA. E aqui eu vou até colocar essa bolinha para deixar claro que aqui a gente está pegando a superfície fechada. Agora, a gente não viu que a corrente é dada por DQDT? Será dada por DQDT? O que a gente pode fazer? A gente pode escrever que DQDT é igual a exatamente integral, caminho fechado de J produto escalar com DA. Agora, um cuidado que a gente precisa tomar é o seguinte. Aqui eu vou colocar DQDT e não DQDT. Por quê? Porque eu já usei Q como sendo a carga que tem dentro dessa superfície daqui. O Q já foi simbolizado por isso. Esse DQDT que aparece para simbolizar a corrente é um DQDT genérico. A gente está descrevendo uma corrente como sendo o quanto de carga que flui no tempo. Então, quando a gente escreve essa expressão ela é uma expressão genérica. E eu estou usando Q que é minúsculo para a carga aqui dentro. Então, a gente só tem que tomar um cuidado porque não necessariamente a carga que está aqui vai ser a carga que está ali dentro. Além disso, na verdade é extremamente importante que a gente saiba qual é a relação desse Q' com esse QDT que é a carga que está aqui dentro. Afinal de contas, eu gostaria de escrever uma expressão que falasse exatamente que quantificasse essa conservação local. E para falar de conservação local de carga eu tenho que falar que qualquer variação da carga daqui de dentro tem que ser por algum tem que necessariamente ter sido gerada por algum fluxo de cargas para fora ou para dentro. Para eu colocar esse enunciado obviamente na minha expressão tem que aparecer essa carga. Mas aí você poderia chegar para mim e falar Felipe, mas na prática esse Q' daqui não deveria ser exatamente esse Q? Porque olha só aqui a gente está fazendo exatamente o fluxo nessa superfície S então aqui a gente está quantificando o quanto de carga que está fluindo nessa superfície. Então esse Q' é o Q que está aqui dentro. E apesar desse raciocínio ter sim a sua lógica esse Q' não é igual o que tem ali dentro. E tem uma forma bem fácil de se verificar isso que é o seguinte olha só vamos pegar a situação em que o J seja saindo da superfície como exemplo para que a gente consiga visualizar imagina que o J seja saindo da superfície se o J estiver saindo da superfície todo mundo deve concordar comigo que esse J vai dar positivo certo? Por que? Porque se o J está sempre saindo da superfície e o N por definição nosso vetor que é enfim a gente pode escrever só relembrando esse nosso vetor DA ele vale N DA enfim como o N está sempre para fora e o J está sempre para fora produto escalar de dois vetores que enfim os dois aqui apontam para fora obviamente esse cara aqui vai dar um caro positivo se eu somar se eu fizer a integração em toda a superfície obviamente eu vou ter que DQ' DT é maior do que zero agora vejam óbvio se a minha densidade de corrente é para fora da superfície significa que a carga aqui dentro está diminuindo se a carga aqui dentro está diminuindo significa que DQDT tem que ser menor do que zero então aqui de cara a gente já percebe que esse Q' não é exatamente esse Q esse Q' que aparece aqui ele é a carga que está fluindo pela superfície e não a carga que está dentro da superfície certo mas a partir disso a gente já vê de cara qual que é a nossa relação entre o DQ e o DQ' certo aí agora é imediato qual que é a relação entre eles a relação é de que DQDT tem que ser igual a que? DQDT a menos DQDT porque se tem uma certa quantidade de carga que está saindo dessa superfície a uma determinada taxa a carga daqui de dentro está reduzindo nessa mesma taxa por conta disso se eu quiser escrever essa relação daqui em termos da carga que tem dentro da superfície e não da carga que está fluindo pela superfície a relação que a gente obtém é que integral de JDA nessa superfície S que é fechada ela tem que ser igual a que? ela tem que ser igual a menos DQDT essa equação daqui é exatamente o que a gente chama da equação da continuidade ok? obviamente como nós estamos falando de no contexto de cargas elétricas como a gente construiu esse cara daqui no contexto de cargas elétricas obviamente aqui aparecem grandezas relacionadas a isso aqui tem variação da carga elétrica aqui a gente tem densidade de corrente elétrica certo? na prática a equação da continuidade ela pode ser escrita dessa forma de uma maneira geral com esse Q sendo a grandeza conservada e esse J como sendo a densidade de corrente dessa grandeza conservada para que eu não tenha que fazer mais uma aula de equação de continuidade com dois minutos somente para o público de Eletro I eu vou aproveitar essa aula daqui para a gente fazer exatamente a nossa formulação diferencial também certo? afinal de contas essa expressão é uma expressão integral ok? porém a gente também pode escrever a nossa equação da continuidade na forma na forma diferencial e que na prática ela é muito mais fácil de manipular de forma geral as expressões no ponto de vista matemático as expressões na forma diferencial são muito mais simples de se manipular do que na forma diferencial para escrever essa expressão na forma diferencial na verdade é muito simples pelo seguinte olha só esse cara daqui pede para a gente usar o teorema da divergência certo? trocar esse fluxo em uma superfície fechada por uma integração no volume da divergência do J ele pede para a gente fazer isso então significa que a gente vai trocar esse cara daqui por uma integral de volume mas bom se a gente vai trocar por uma integral de volume a gente também pode escrever esse cara em termos de uma integral de volume certo? por quê? porque olha só esse Q não é exatamente a carga que tem dentro dessa superfície como é que a gente pode escrever o Q em termos do volume? não é exatamente fazer densidade de ρ dv integra esse cara no volume definido por essa superfície certo? vou até colocar aqui um V certo? pensando que esse S daqui como sendo o bordo desse volume certo? esse cara daqui é exatamente a carga que tem aqui dentro por conta disso olha só aplicando o teorema da divergência essa integral daqui é a mesma coisa que integral do divergente de J integrado no volume certo? dv nesse volume V que a gente está colocando esse cara daqui tem que ser igual a menos derivada no tempo de que? de integral nesse mesmo volume de ρ dv por conta disso olha só a integral aqui é no volume e essa derivada é no tempo então eu posso comutar a derivada com a integral certo? eu sempre posso comutar a derivada com a integral inverter a ordem sempre que a derivada estiver sendo feita em relação a um parâmetro que não é o que está sendo integrado então eu posso colocar essa derivada lá para dentro mas quando eu colocar ela para dentro ela vai estar atuando em uma coisa que depende não só do tempo mas também depende das posições do espaço então quando eu comuto uma derivada total com uma integral essa derivada passa para a integral com uma derivada parcial então este cara daqui ele pode ser escrito como sendo menos integral de del rho del t integrado no volume ok? agora olha só integral no volume no mesmo integrando integral no volume no mesmo integrando isso aqui tem que valer para qualquer volume que eu analiso consequentemente qualquer expressão que a gente chega eu vou passar tudo para o lado esquerdo porque é comum a gente chega aqui divergente de j mais del rho del t esse cara daqui tem que ser igual a zero essa é a nossa expressão também a forma de a gente escrever a nossa equação da continuidade porém em forma porém na forma diferencial sempre que você conseguir escrever essa expressão com o rho sendo a densidade de alguma grandeza seja lá qual for e esse j como sendo a densidade de corrente dessa grandeza necessariamente essa equação daqui significa que a sua integral de rho dv em todo o espaço é sempre constante essa expressão daqui ela é a quantificação da conservação de alguma quantidade que ela é a nossa expressão e ela é a nossa expressão e ela é a nossa expressão e ela é a nossa expressão Obrigado.